Fala galera, tudo bem? Então, hoje eu estou aqui com mais um vídeo e hoje é um vídeo meio que especial porque olha o que temos aqui. Então é isso aí, vamos fazer um unboxing e análise aqui do VR Box. Então é isso aí, vamos começar! Música Eu espero que vocês coloquem nos comentários, ah cadê o cenário, cadê o cenário e tudo mais? Estamos nesse cenário aqui novamente, que é um fundo branco, porque meu tripé, vocês acho que já sabem, meu tripé quebrou, não tem outra forma de gravar, a não ser essa daqui. Eu tentei fazer uma coisinha aqui, que vários youtubers fazem para gravar, que é colocar um pau de selfie entre as pernas e colocar assim no... apoiado na mesinha para poder funcionar, para poder ficar estático, né? Só que não aconteceu porque o pau de selfie que eu tenho aqui, ele não prende direito. Ou seja, a parte de cima do pau de selfie, ela fica bamba, ela não prende. Eu já apertei, apertei, apertei e ela não prende mais do que aquilo. Ela fica bamba assim, ó. Então, esse é o único cenário que temos provavelmente aqui para o canal nos próximos vídeos. Bom galera, começando aqui com o unboxing, temos aqui a caixa do VR Box, né? Vocês podem ver aqui que é uma caixa bem grandona mesmo, ela mede, sei lá, uns 15 centímetros de altura e uns 20, vai por aí, uns 20 de largura assim, né? Ela é bem grandinha mesmo, né? Para caber tudo aqui dentro, né? Então, primeiramente, a gente abre ela aqui, né? Vamos fazer o unboxing agora. Abre ela aqui. Então, vamos ver o que tem aqui dentro. Aqui de cara temos uma caixinha branca. Vamos ver. É um controle, é o controle do VR, né? Que, aqueles que tem controlinho Bluetooth, né? 4.0, que você pode conectar via Bluetooth no seu celular para controlar o VR, né? Então, já já a gente faz unboxing dessa caixinha aqui também. Vamos deixar aqui um pouquinho de lado. Aí aqui dentro temos o próprio VR, né? Como vocês podem ver. VR box. Virtual reality glasses. Já já a gente abre ele aqui também, vamos deixar ele aqui de lado. E aí, o que temos mais dentro da caixa aqui? Um pano, né? Para limpeza do óculos, né? E aqui temos um pezinho, eu não sei para que serve esse pezinho, né? Mas então, vamos abrir aqui. Aqui temos um paninho e temos um pezinho. Esse pezinho eu achei estranho, não sei para que que serve. É esse daqui, ó. Vamos lá, foca. Eita, o que é que é isso? Ele está quebrado. Que estranho. Está quebrado no meio. Vocês virão, eu abri ele e já está assim. Ah, não, está quebrado não. Que estranho. O que que é isso? Será que é para limpeza também? Uma espondinha? Sei lá, o que que é isso? Vai saber. Depois, só além do manual. Aí aqui temos um paninho para limpeza, né? Um paninho bem macio. E aqui temos... Deixa eu tirar aqui esse pezinho, entre aspas, né? Ô câmera, foca aí. Foca, foca. Isso. E aí aqui temos o manual. Infelizmente, está tudo em chinês. Como vocês podem ver aí, está tudo em chinês. Eu não sei chinês. Só sei um pouquinho de inglês, né? Além do português. E esse manual aqui já está meio amassado, como vocês podem ver. Porque... Por causa do VR, né? O VR ocupa bastante espaço. E... E aqui dentro da caixa não temos mais nada. Aqui na caixa o legalzinho é que eu achei essa... Essa logo. E esse desenho aqui do VR, né? Então é isso aí. Vamos passar agora para o controlinho. Então aqui temos a caixa do controlinho do VR. Como vocês podem ver aí. É uma caixa simples, né? Então é isso aí. Vamos abrir. Aqui vem o controle. Como vocês podem ver aqui. Um controlinho bem legalzinho. Que aí esse joystick aqui, ele mexe o... Ele entra como um mouse. Eu achei estranho isso. Mas ele entra como um mouse. E ele movimenta um mouse aqui dentro, né? Depois eu vou fazer um take aqui mostrando para vocês. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Aqui na frente temos dois botões também. E aqui temos uma setinha pra Android ou iOS, né? Enfim, fiz uma mini review aqui desse controlinho. Aí aqui dentro da caixa também vem esses paninhos, né? Calma aí, câmera, foca. Isso. Vem esses paninhos e o manualzinho. Esse negocinho aqui, como vocês podem ver aqui, deixa eu fazer um foco. É um paninho pra limpar a tela do celular ou as lentes do VR, né? E aí aqui temos o manualzinho, que infelizmente também só tem chinês esse manualzinho. Não tem nenhuma outra língua. Só chinês. Ah não, tem outra língua aqui sim. Tem inglês. Aqui então temos o VR. Como vocês podem ver, ele é bem grandinho, né? Ele vem dentro desse pacote. Deixa eu tirar aqui. Pronto, então. Aqui temos o nosso VR Box. Deixa eu só limpar aqui. Pra ficar melhor aqui pra mostrar pra vocês, né? Aqui temos então o VR Box. Então vamos ver o review dele aqui, né? Vamos fazer o review dele. Aqui temos a logotipo, né? VR Box. Como vocês podem ver. Temos umas saídas. Isso daqui é pra... Isso é pra ventilação e também para as saídas de áudio, né? Tem embaixo e em cima. Então, o que mais que temos aqui? Aqui dentro. Não sei se dá pra ver direitinho. Mas aqui dentro temos duas lentes, né? Como vocês podem ver aí, temos duas lentes. Que é essas lentes que funcionam no VR, né? Que aí você coloca no olho. E elas que dão a realidade, além do jogo, né? Em cima aqui temos alcinha, né? Deixa eu tirar a alcinha da frente pra mostrar pra vocês. Sai, alcinha. Então aqui temos dois controladores aqui em cima, né? Que vocês podem controlar eles pra frente ou pra trás. E pros lados. Isso controla o que? Isso controla as lentes. Então, se eu mexer aqui nesse controlador, e vocês podem ver... Que as lentes se movem, ó. Então aqui temos essa alcinha aqui, que é ajustável, como vocês podem ver aqui. Ela é ajustável para qualquer tamanho de cabeça, né? Pra facilitar aí o seu uso, né? E aí, aqui temos a alcinha, que você puxa pra liberar a gaveta, onde você vai encaixar o celular. Deixa eu abrir aqui a gaveta. Pronto, essa é a gaveta, né? Então vamos ver aqui a gaveta. Vocês podem ver que ela tem essa parte aqui. Você puxa aqui assim pra cima e encaixa o celular. Ou até mesmo você encaixa o celular aqui assim. O ruimzinho só é que isso daqui, não sei se parece ser meio que mal feito, entre aspas, né? Porque se você colocar o celular aqui, se o seu celular for, por exemplo, um Samsung. Ele vai prender os botões aqui de volume ou de power. E aí ele vai ficar desligando e ligando o celular. Ou ele vai ficar baixando e aumentando o volume sozinho. Isso eu não sei se foi um defeitinho deles na hora de fazer, que eles não prestaram atenção. Mas eles poderiam ter colocado aqui duas coisinhas, né? Para os botões dos celulares, né? E aqui também eles poderiam ter colocado um buraquinho pra não ficar apertando os botões dos celulares, né? Então, essa é a gaveta onde você vai encaixá-la. Onde você vai encaixá-la aqui ao lado do seu VR, né? Vou encaixar ela aqui. Pronto. E aqui está o nosso VR. Lembrando que ele não sai essa parte da frente aqui, né? Ele sai só essa gavetinha aqui. Embaixo aqui dele não temos nada. Só temos o loginho da Anatel com o nome da empresa que estava vendendo ele. Aqui temos a espuminha, né? Pra grudar no rosto. E aqui temos o buraquinho pra encaixar o nariz. Essa espuminha é boa, que ela é bem confortável. Ela não atrapalha em nenhum momento. E você também sente um confortinho ao colocar. Esse elástico aqui, ele também é bem confortável. Ele é bem confortável também. Às vezes aqui, nessa parte aqui dele, não sei se dá pra vocês verem direito. Deixa eu fazer um foco aqui. Esse, às vezes esse corinho aqui faz com que a cabeça soe, mas nada demais, nada que vai atrapalhar, né? Esqueci de mostrar. Aqui você abre pra colocar duas pilhas, né? Aqui são duas pilhas AAA, aquelas pilhas palito, né? E esse design dele eu gostei bastante, que ele fica com uma espécie de ondinha. Eu já tava colocando o lado errado. Ele fica com uma espécie de ondinha aqui, ó. Como vocês podem ver do design dele. E aí aqui você pode controlar se você quer pra Android ou iOS. Eu deixo no Android porque aqui em casa ninguém usa iPhone, né? Mas enfim, é isso daqui. Mas então, galera, foi isso aí. Esse foi o unboxing review aqui do controle e do VR Box. Uma coisa aqui que eu esqueci de mencionar foi que dentro da gavetinha aqui tem esse espaço, né? Que serve pra quê? Se o seu dispositivo, como no meu caso ele tem a entrada de plug de ouvido embaixo, você vai plugar ele por aqui. Você coloca o cabo, dá uma entortadinha e coloca ele aqui. Caso for em cima, você pluga aqui. E se por acaso precisar, aqui tem a entrada pra... Se você precisar carregar o celular, se o celular estiver descarregando, você coloca o cabo USB ligado na tomada bem aqui. E aí ele vai ficar funcionando aqui no seu VR. Bom, galera, esse não é o VR original. O original é da Samsung, né? Ele custa em torno de 700, 500, 700 reais. E é bem carinho, né? Pelo menos pra mim. Esse daqui eu comprei, ele tá bem barato, mas tem bastante qualidade. Ele não tem nenhum defeito, né? Que se apresente aqui, ele não tem nenhum defeito. Ele é muito bom mesmo. E custou 90 reais por aí. Ele é muito bom mesmo. Mesmo sendo baratinho, de outra fabricante, né? Ele é muito... Mas ele é muito bom mesmo assim. Bom, galera, mas então é isso aí. Esse foi o unboxing e análise do VR Box. É um dispositivo bem legal. Eu estava jogando nele, né? Só que alguns jogos... Eu estava jogando alguns jogos, né? Porque eu não estou conseguindo encontrar os jogos, né? Porque, assim... Tem os jogos do aplicativo Oculus, né? Que é o aplicativo original pra você baixar os jogos, aplicativos... E os filmes séries pra assistir, essas coisas... Pro VR Box. Só que eu entro no site, entro no aplicativo pra baixar... E aí ele... Você... Aparece lá a lista de gratuitos, né? Vou ver se eu consigo deixar aí o... O videozinho rodando aqui do lado pra vocês. Mas eu... Eles até colocam o que é gratuito. Que o... No top gratuitos, né? Tops legais e gratuitos. Aí eu entro no aplicativo. E peço pra download, né? E aí ele fala comprado. Ou seja, o aplicativo é pago. E na hora que eu aperto lá pra fazer o download, ele aparece esse comprado aí. E aí entra o teclado pra digitar o... O número de cartão de crédito ou débito. Sendo que ele não apresenta nem o preço pra você pagar. Então, isso que eu tô achando estranho. Eu não tô conseguindo fazer o download dos jogos direito. Só tô conseguindo fazer o download dos jogos pela Google Play, né? E esses jogos da Google Play são muito ruins. Assim, eles funcionam direitinho no VR. Só que eles são ruins porque eles não movimentam o giroscópio. Eles só movimentam pra cima e pra baixo. Só eles não movimentam pro lado e pro outro. E eles não são tão nítidos. A qualidade de imagem não é tão nítida. Igual se você baixasse desse aplicativo que é o Oculus. Só que infelizmente eu não tô conseguindo baixar. Tá dando esse problema. Alguém aí, se alguém sabe como que faz pra baixar os jogos nesse Oculus. Deixa aí nos comentários fazendo, por favor. Porque eu tô tentando, só que não vai. Não funciona. Eu clico pra fazer o download e ele fala que tá comprado. E abre o teclado numérico pra você digitar o número do cartão. Eu achei estranho. E também porque se fosse pago... Deve ser algum erro deles, não sei, do site. Porque se fosse pago, eles até colocariam do lado ou embaixo das fotos, né? Dos slides. A quantia que era pra pagar. Mas não. A quantia que é pra pagar, eles avisam nos outros aplicativos que são realmente pagos. Mas esses que estão como tops gratuitos, eles falam que é gratuito. Aí você clica pra fazer o download e ele fala que é pago. Sendo que não apresenta nem o... Sendo que eles nem apresentam o valor suficiente pra compra. Então isso que eu achei estranho. Se alguém tem um... Se alguém tem ideia de como baixar os jogos sem precisar colocar número de cartão e... Sem precisar dar esse problema todo aí. Coloque nos comentários, por favor. Porque eu não sei mais o que fazer. Já tentei de tudo, já. E não funciona. Já tentei no celular do meu pai, já tentei no celular secundário aqui. Que são androides e não baixam o jogo. Esse que eu tô gravando no momento, esse celular que eu tô gravando no momento, é o Windows Phone. Então pra ele não tem mesmo. Só que eu tentei nos androides. E nos androides não tá funcionando. Isso que eu achei estranho. Se alguém tem ideia de como baixar, deixa aí nos comentários fazendo favor. Bom galera, mas então é isso aí. Esse foi o review aqui do VR Box. Ele é um ótimo... Ele é um ótimo acessório, né? Pra você que quer fazer as suas jogatinas aí em 3D. Em 360, né? Só que tem esse problema que não dá pra baixar os jogos, né? Isso que eu achei estranho. Ah, uma coisa que eu também esqueci de falar. É que quando você coloca a pilha aqui no controle. E você dá o power aqui pra ligar ele. Ele... O controle começa a piscar em azul. Isso eu achei bem legal. Ele fica piscando em azul até você parear com o celular. Você pareu com o celular, ele para de piscar e fica branco. Normal assim. Mas então é isso. Era isso que eu tinha esquecido de falar. Foi uma breve análise aqui. E um breve unboxing pra vocês. Na verdade um reboxing, né? Porque eu já havia aberto ele antes. Mas então é isso aí galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram aí, não esqueça de deixar aí o seu like. Porque eles estão te espionando, ó. Brincadeiras à parte. Não esqueça de deixar aí o seu like. Compartilhar o vídeo com seus amigos. E se você não entendeu essa piada. Foi uma piada ruim. Porque... Enfim. Esquece. Não esquece de compartilhar com seus amigos. Se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Se ainda não for inscrito. Ativar o sininho do canal. É... Porque às vezes o YouTube não entrega os vídeos corretamente. Enfim. Mas então é isso aí. E também me sigam em outras redes sociais. Que eu estou atualizando tudo lá. Mas então é isso aí. Muito obrigada por terem assistido. E... Fui! Se você não é inscrito. Clique no botão inscrever-se. E se você já é inscrito. E gosta dos meus vídeos. Deixa seu joinha. E compartilhe com seus amigos. Ative todas as notificações de nosso canal. Para não perder nenhuma atualização. Nos siga em outras redes sociais. Para ficar por dentro de todas as novidades sobre nosso canal. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Dê um play em seu futuro profissional